Trezena da Senhora Rosa Mística, primeiro dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A CIDADE NO BRASIL Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A CIDADE NO BRASIL Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue, daquela que mais os amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue, daquela que mais os amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue, daquela que mais os amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Jesus crucificado, ajoelhados aos vossos pés, nós os oferecemos as lágrimas de sangue daquela que vos acompanhou no vosso caminho sofredor da cruz, com intenso amor participante. Fazei, ó bom Mestre, que apreciemos as lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima, a fim de que cumpramos a vossa Santíssima vontade aqui na terra, de tal modo que sejamos dignos de louvar-vos no céu por toda a eternidade. Amém. Primeiro mistério, pela dor que sofrestes na profecia de Simeão, virgem dolorosa, bendita sejais. No coração do meu divino Filho Jesus Cristo, nada se perde. Também as obras de caridade são uma prece. Ó, se os meus filhos quisessem compreender o que é o amor de Deus, que paz reinaria sobre a terra se nela houvesse a verdadeira caridade. Em vez disso, ofendem o Senhor com pecados graves. Chegou o tempo em que o homem deseja erguer-se acima de Deus, para se tornar pagão e ateu. Isso é o verdadeiro mal a que está sujeito a maioria dos homens, com as suas opiniões errôneas, disseminadas pelo mundo inteiro, e por isso as almas se perdem. Maria Santíssima, nas aparições de Monte Chiari, chorando, em maio de 1974. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue, daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Segundo o mistério, pela dor que sofrestes na fuga para o Egito, Virgem Dolorosa, bendita sejais. Mas são as almas silenciosas, ocultas, reparadoras, sacrificadas e de oração, que sempre atraem a graça do Senhor. Quantas vezes eu não intervinho para trazer a mensagem do amor, mas os homens estão surdos à súplica insistente dessa sua Mãe. Maria Santíssima, nas aparições de Monte Chiari, chorando em maio de 1974. E eu, será que não sou mais um desses homens que está surdo à súplica incessante da Mãe de Deus em suas aparições? Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Terceiro mistério, pela dor que sofresteis na perda do vosso divino filho, virgem dolorosa, bendita sejais. Nesta capela, onde se reza muito e onde vem tantos dos meus filhos com suas angústias e pensamentos, eu estou sempre vizinha para lhes dar as graças do meu divino filho Jesus. A minha santa bênção desça sobre ti, sobre esta casa, sobre todos os objetos de devoção. Orai, orai, esforçai-vos e empenhai-vos em que outros rezem muito. Estou sempre ao vosso lado com a minha proteção maternal. Maria Santíssima em Monte Chiari, Maio de 1974 Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Transformam-se em graças superabundantes para o mundo e para a mesma alma em superabundante mérito para o céu. Estou sempre muito perto de vós com o meu carinho maternal. Maria Santíssima nas aparições de Monte Chiari, junho de 1974. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais os amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Pela dor que sofristes ao ver o Vosso Divino Filho morrendo na cruz, Virgem Dolorosa, bendita sejais. Comunica a estes meus filhos que eu lhes quero muito e que as suas preces e sacrifícios de amor serão recompensados ainda na terra com graças superabundantes. Mas especialmente serão repletos de alegria no céu ao verem brilhar em grandiosa maravilha estes seus sacrifícios de amor. Maria Santíssima em Monte Chiari, junho de 1976. E eu? Faço muitos sacrifícios? Ofereço os sacrifícios que a Senhora pede em suas mensagens pela conversão de todos os pecadores? Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Em celeste alegria, adeus Pai Onipotente. Maria Santíssima nas aparições de Monte Chiari, junho de 1976. E eu, rezo todos os dias ao meu anjo da guarda, converso com ele em minhas orações ou esqueço-me sempre dele? Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Pela dor que sofrestes ao deixar no sepulcro vosso divino Filho, Virgem Dolorosa, bendita sejais. A bênção do Senhor desça sobre ti, sobre todos os filhos que me amam, sobre os objetos devotos que levas contigo. E esta bênção, unida ao meu amor materno, seja especialmente para os que recitam com diligência o Santo Terço e sobre o Coração, trazem a minha medalha. Maria Santíssima em Monte Chiari E eu trago sempre comigo a medalha da Senhora Rosa Mística, rezo o Santo Terço diariamente com piedade, fervor e devoção, meditando no que estou rezando. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais nos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais os amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais os amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais os amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, Mãe de amor, das dores e de misericórdia, nós vos suplicamos, unir as vossas súplicas às nossas, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome das vossas lágrimas maternais de sangue, atenda as nossas súplicas e se digne conceder-nos as graças pelas quais vos suplicamos, a coroa da vida eterna. Amém. Que as vossas lágrimas de sangue, ó Mãe das dores, destruam as forças do inferno. Pela vossa mansidão divina, ó Jesus crucificado, preservai o mundo da perda ameaça. Derramai sobre nós a torrente de fogo do vosso Espírito Santo. Dai ao vosso povo brasileiro, com os povos irmãos do mundo inteiro, a graça da conversão para vós e vossos mandamentos. Salvai-nos todos do ataque do maligno, das virtudes e potestades das trevas. Fazei isso conforme a vossa vontade, sob a proteção e iniciativa de vossa Mãe Santíssima e por meio da sua intercessão poderosa. Pai Eterno, para cada alma em estado de pecado mortal, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de Jesus e as lágrimas de sangue da Mãe de Jesus. Tantas vezes hajam pecadores na terra, tantas vezes devem ser oferecidos o preciosíssimo sangue e as lágrimas de sangue da Mãe de Jesus, com todas as pessoas que ainda rezam, a fim de que seja um grande poder. Ó Senhor Jesus Cristo, Redentor boníssimo, peço-vos a conversão de todos os pecadores. Amém. E agora, meus queridos ouvintes, vamos impor espiritualmente o escapulário verde sobre todos os pecadores do mundo inteiro. Pegando agora o escapulário verde e estendendo as nossas mãos com ele para impô-lo sobre os pecadores, rezemos. Em nome de Jesus e Maria, impomos espiritualmente o escapulário verde em todos os pecadores do mundo inteiro. Deve ficar imposto até o fim do mundo. No lugar deles, queremos rezar o ato de contrição. Arrependo-me de todos os pecadores da minha vida. Arrependo-me mil bilhões e milhões de vezes. Misericórdia, meu Jesus. Misericórdia, meu Jesus, para cada pecador e moribundo até o fim do mundo. Bilhões e milhões de vezes. Oferecemos ao Pai Celestial o preciosíssimo sangue e as lágrimas de sangue para cada pecador e moribundo até o fim do mundo. Cobrindo-os com o preciosíssimo sangue e o coração imaculado de Maria com suas lágrimas de sangue. Para que o maligno não tenha poder sobre eles. Senhor, Vós os podeis salvar. Coração imaculado de Maria, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oh Maria, Virgem Mãe, que trazes no peito as rosas, Eis o símbolo de amor por toda a humanidade. Rosa mística, rosa mística, rosa mística, não chores mais. Rosa mística, rosa mística, não chores mais. Rosa mística, rosa mística, não padres, não chores, não chores,ük îlás,ô. Rosa mística, 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 Rosa míst Mística, deixe o céu, nos mostra o teu amor, suplicando por tuas lágrimas, benitência e oração. Música Música Meus queridos ouvintes, terminamos a nossa trezena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Música Música Música